Se liga o que a gente tem aqui hoje rapaziada, uma personagem que até então eu não tinha feito nenhum vídeo sobre aqui no Lost Tales, só fiz o vídeo da build padrãozinho lá no começo, mas aqui estamos com uma sacerdotisa, um dos personagens, uma das classes mais importantes aqui do Lost Tales e todo o universo de Pristam, então temos aqui uma sacerdotisa e no Lost Tales que é balanceada, ou seja, uma sacerdotisa que funciona não só pra ficar dando VL, mas sim pra jogar o jogo, tá? Ela funciona em qualquer situação do game, então vou mostrar pra vocês uma top sacerdotisa aqui hoje, mano, muito bolada. Portanto, estamos aqui com a Nicole, Prist level 160, quase full do full, tá muito bem equipado, uma das sacerdotisas mais fortes do servidor, se não a mais forte quando no seu potencial total. Então, ó, como vocês podem ver, tem aqui a coroninha do BC, tamo com a coroninha do Sod também pra dar uma complementada, e tem o PvP King, essa aura aqui, né, de rei do PvP, na verdade aqui é PvP Queen, né, no caso, então temos a sacerdotisa que mata, tá? A sacerdotisa, ela mata no PvP daqui também, lógico que ela não é um personagem assassino, não vai ser como um pai que, por exemplo, ela continua tendo a sua função de suporte, mas ela mata sim e mata muito bem com essa habilidade justamente. Bom, eu vou mostrar pra vocês já já, porque a gente vai ter um exemplo de PvP e PvE aqui dessa sacerdotisa. Então, cara, muito legal, sacer balanceado aqui no servidor, e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos itens que nós estamos utilizando aqui na Nicole. Já antes agradecendo, né, o dono dela, o Hera, que já emprestou o personagem pra gente gravar aqui, tem o Pablito, que é dele também, então, pô, muito massa, era um cara muito firmeza aqui do clã, e ele emprestou pra gente de novo aqui, dessa vez a Nicole, pra tá fazendo o vídeo. Hoje tá um pouquinho mais humilde, nós estamos com o Set Boss 2, da Priest, mas ele também tem o Set Boss 3 pra poder colocar aqui e deixar ela mais potente ainda. Então, uma personagem que tá cabulosa, porque logo em seguida tem aqui Bracelete do Midranda, sim, cara, um dos itens mais caros do jogo, e tá no full do full, o encantamento do Bracelete tá quase no máximo também, ó, 46 de taxa de ataque. Um item excelente, e claro, complementando ele, nós temos a Luva do Greed e a Bota do Draxos aqui, fechando o Set Champion 2. Completo aqui pra sacerdotisa, bonitinho, no máximo, cara, bolado, tá, esse set aqui tá quebradeira, pra bater muito, pra critar bastante nos inimigos. Claro, aqui temos um War Belt também, encantado, full do full. Os brinco também tá um pouquinho mais humilde, né, brincozinho de Eliott, mas, pô, serve tranquilo, não tem problema não. O brincozão já quebra o galho, mas aqui passa pra brincadeira de verdade, mano, porque se liga nesse item aqui, a gente já tem um item no máximo do máximo, cara. Uma Volcanic Staff com Soul Power, na verdade é de inteligência, mas tá o poder de inteligência 3 aqui nela. Tá utilizando um Visual Aging, né, mais 9, mais claro, tá no mais 24 o item aqui. E também tá com skinzinha de Halloween que tava dando buff e agora não tá dando mais buff. Agora tem que ser o da Copa, acredito que logo ele vai trocar pro da Copa aqui, né. Vamos, Hexa! Mas tá aqui, cara. E olha o que mais interessante tem aqui, são essas runas, cara. Essas runas aqui me chamaram muita atenção. Ele tem duas runas com 50 de HP, mano. É a runa mais top que tem aqui. É o máximo de HP que você pode pegar numa runa. Então, excelente item aqui. E claro, temos também o Volcanic Hope. Pô, isso aqui também tá show de bola. Um item extremamente caro, também com encantamento excelente. E como vocês podem ver, duas runas muito boas. Inclusive, essa de baixo, acho que fui eu que vendi pro Hera, tá? Essa aqui de 49 de HP que eu dei a cagada de pegar. Mas tem também uma de 50. Então, tá quase o máximo das runas aqui também. Passando pra outra mão, uma varinha caótica aqui. Mais 24, tá utilizando uma skinzinha de Poseidon. Vamos ver, ó. Bonitinha essa skin da varinha. Maneiro. Também tá com duas runas excedentes. Uma de 48 e outra de 47 de HP. Outro excedente item. E pra terminar, um Volcanic Orb com mais 24 encantamento também. Legal. Pô, máximo do máximo, tá? Só faltaria o 7 boss 3 aqui. Mas, cara, nem precisa. Com esse 7 boss 2 aqui, já vai fazer estrago. Tá full Volcanic, né? Tá absurdo isso aqui. Tá muito bom. Então, vamos lá. Vamos dar uma brincadinha com essa Sacer. Aqui nas Relíquias estamos quase full também. Só falta a do Dargoth, que tem uma ou duas no servidor ainda. Então, é bem recente. Porém, estamos aqui 11 barra 12. Muito forte. E pra encerrar, né? A coletânea aqui de itens dessa sacerdotisa. Nós temos uns patches aqui. Umas montarias, né? Cabulosas. Como, por exemplo, essa aqui que é a Unique. Esse coelhão, ó. Olha que coelhão massa, mano. Esse coelhão aqui é doideira, mano. É muito bom, mano. Eu acho muito foda essa montaria aqui. E ela é muito, muito rara. Extremamente rara, né? Qualquer montaria Unique é extremamente rara e cara. Então, temos uma montaria cabulosa. E é bem rápido, hein? O coelhão é rápido, filho. E pra brincar, tem também algumas lendárias aqui, ó. Cavalão lendário. Tem a capivara lendária, plastinada. Da hora essa capivara. Tem outro cavalão também. E tem outra capivara épica aqui, ó. Maneiro. Legal. De resto, é mais meme. Então, bora lá. Vamos dar uma brincada nessa Sacer. Vou mostrar aqui pra vocês o PVE dela. Primeiro o PVE em área. Depois a gente mostra um PVE 1v1 pra vocês. E depois, PVP, é claro. Então, de praxe, vamos pro último mapa de dano em área. Pra mostrar um pouco da Sacer 2x. Bom, tamo aqui com a Sacer. E vamos falar um pouco dos buffs. E o que tem diferente da personagem aqui no Lost Tale, tá? Ó, vem um bichão me encher o saco. Mas ele nem vai fazer nada. Bom, a Sacer, lógico, ficou conhecidíssima no universo de Pristão. Por conta da habilidade HP Virtual. O Virtual Life. Também conhecido como VL. Uma habilidade que aumenta em 30% o HP. Também dá uma redução de dano contra monstros. Então, é uma habilidade muito importante. Pra todo tipo de up, né? Todo tipo de PVE que você faz. É muito importante ter um VL. PVP também, muito importante ter um VL. Então, é a skill que mais deixou famosa essa Sacer 2x. O que mais faz dela um suporte. Porém, em muitos servidores, ela é desbalanceada. Claro, e a única coisa que ela presta, praticamente, é pra dar VL. Mas aqui, ela presta pra mais coisa, cara. Presta pra matar e mata bem. Então, além dessa habilidade, temos também o Regen, que é muito importante. Essa Benção Celestial aqui. Uma habilidade de Regen. Você pode deixar no Lost Tail, essa skill aqui, ó. Ativada. Ela vai voar, uma skill muito bonita, inclusive. E ela vai deixar, regenerando, mana e estamina dos seus companheiros de grupo. É muito bom pra deixar upano. É legal essa função da Sacer 2x aqui. Então, além do VL, tem essa habilidade, que funciona muito bem pra suporte. Outra habilidade muito importante. Agora, passando um pouco pros buffs, né? Nós temos o Muspel, que você deixa no 10. Porém, você não usa ele, porque você usa apenas o Ramiel. Que ele vai puxar também, né? Tem uma sinergia com o Muspel. Ele vai puxar, colocando um dano extra aí na Sacer 2x. E também, um poder de ataque. Mais dano contra o Morto-Vivo aqui também. Então, coisa boa demais. Um dos principais buffs. Porém, você tem também, aqui na 5ª Tier, um outro buff. A Consagração. Muito importante também. Vai aumentar a defesa e a absorção. Claro, o HP Virtual 10. Já falei dele pra vocês. Nós temos também, na Tier 2, o Espírito Sagrado. Que vai dar uma redução de dano. Também importantíssima habilidade pra Sacerdotisa. Tá, de resto, o que a gente tem aqui de legal, cara? Nós temos duas habilidades pra dano em área aqui, no caso. Primeiramente, Meteoro de Gelo. Segundo, Raios Contínuos. Vamos lá. Vamos nos mobs pra mostrar pra vocês essas habilidades. Beleza, ó. Chegando aqui no spawn, vamos buffar as principais skills aqui. A Sacer aqui tem também um Elemental de Gelo, ó. Verdade, vou mostrar pra vocês já. Não vai ser útil aqui no mapa de área, lógico. Mas é útil em Hunt 1v1, né? Ele tanca pra você. Então tá aí, uma excelente invocação também. Serve pra bastante coisa. Até aqui. Aqui a Sacer tem essa invocação. Mas, não. Vamos usar ela no caso. Vamos aqui dar uma demonstração das habilidades em área da Sacerdotisa. Começando aqui pelo Meteoro de Gelo, né? Essa habilidade, como vocês podem ver, ela não é target. Eu posso clicar, ó, em qualquer lugar, em qualquer canto do mapa que ela vai sair. É como se fosse aquele terremoto do mago, tá ligado? Das Enxigas, brabo, brabo. É tipo um terremoto. E você vai soltando uns meteoritos aqui de gelo muito bonito. É muito bonita essa habilidade, cara. Ela vai ser a principal skill pra dano em área da Sacerdotisa. Tem uma área muito boa, um dano elevadíssimo. E bate rápido, né? Cai os meteoros ali, vai dar um DPS excelente conforme vai caindo os meteoros. Porém, tem justamente como ponto negativo, né? O fato de você não conseguir chifitar. Então, como eu tenho que clicar em qualquer canto do mapa pra ativar a habilidade, não posso, por exemplo, chegar no mob e chifitar. Porque ela vai soltar só uma vez, ó. Por isso, nós temos os raios contínuos, que é uma habilidade que você pode usar no 10 aqui também. E ela também serve pra matar em área. Vocês podem ver que o dano é um pouco menor, mas você consegue chifitar e pega numa quantia enorme de mobs. Se você quiser deixar um pouquinho mais na perdiça, deixar chifitado aqui, é essa skill que você vai utilizar com a Sacer. Mas reparem que estamos derretendo os mobs aqui. E claro que o DPS da Sacer em área é um dos melhores aí. É uma classe mágica, né? Mas geralmente tem essa característica. Então, tem um DPS muito alto, uma área de atuação excelente. Agora, rapaziada, vamos mostrar um pouco do dano no 1 vs 1 da Sacerdotisa aqui. Ih, meu anjo já puxou o bicho aqui. Vamos lá, ó. Habilidades pra dano 1 vs 1. Esferas do Vigor é uma habilidade que você vai dar mais dano contra morto-vivo. É principalmente contra morto-vivo. Porque, na verdade, a principal habilidade de dano 1 vs 1 vai ser o Espinhos Múltiplos. O dano dela é excelente. Essas fagulhazinhas aqui são muito boas, muito fortes, tá? Vocês podem ver que eu tô tankando, né? O bicho tava tentando me bater e falhando miseravelmente. Mas eu falei e ziquei completamente, como sempre. Porra. Mas no problem, no problem. Estamos vivos aqui novamente. Tem Ressu. Tá level 160, não perde XP. Mas meu mob sumiu, né? Puxaram meu mob. Ó, vou mudar ali no zumbizão. Eu vou arriscar um pouco sem o meu mob pra tankar aqui. Só pra mostrar um pouco pra vocês como ela tanka. Ah, mas o bicho não quer me bater, não. Ele tá suave ali. Mas reparem nesse dano, tá? Critando 9k, quase 10k no Espinhos Múltiplos. Batendo quase como um mili comum, né? Isso é muito legal porque torna a Sacer útil. Ela não depende de um personagem específico pra upar, pra fazer o hunt dela. Claro que o dano não é tão excelente quanto das outras classes, né? Se você for ver outras classes, o DPS vai ser muito mais alto no 1v1 principalmente. Mas você consegue fazer o 1v1 com a Sacerdotis aqui, utilizando os Espinhos. Ó, esse mob aqui, na verdade, ele é morto-vivo. Então, ó, esferas do vigor. Tô moscando, né? Esferas do vigor. Olha como bate bem aqui, ó. Aqui mata, hein? Aqui a brincadeira ficou um pouco mais pesada. Critando 10k, são 2 hits, então... 2 hits de 11k, pesado. Morri. Mosquei. Claro que o forte dela também não é ser o personagem mais tanker do jogo. Por isso que a gente até que cai com certa facilidade aqui. É uma personagem um pouco mais squish, né? Ela leva bastante dano, apesar de ter bastante habilidade de defesa e tudo mais. No PVP, ela tanca. Eu acho que ela tanca bem legal. No PVE, não sei se ela tanca tão bem assim, né? Pelo que a gente tá vendo, não é um tanque tão eficiente. Claro que se, na verdade, eu estivesse utilizando o Volcanic Orb, aí sim. Aí não tem nem como. Aí nós tancaríamos tranquilamente. Mas eu quero mostrar bastante do dano dela, né? Então, vamos tá brincando aqui de cajadão. Cajadão na fuça mesmo. E bom, coloquei meu Ice Elemental ali pra tankar. Tá tendo eventinho de cristal. E aí, fica tranquilo. Agora fica fácil, tá? Agora o Up fica de boa. E como vocês podem ver, Hunt 1v1 aqui sendo feito com a Sacerdotisa tranquilamente. Não dependo de nenhum personagem pra fazer meu Hunt. Tendo a Sacerdotisa, não vou depender de VL, né? Então, é uma personagem bem autossuficiente aqui. Que você pode jogar como a sua personagem principal. Não apenas como suporte pra dar VL ou cura. Mas, claro, que muita gente usa como suporte apenas pra VL e cura. Como eu falei pra vocês, né? Utilizando aquela habilidade da Benção Celestial. Então, bem legal, cara. A Sacerdotisa aqui é legal você matar. Você vê a Sacerdotisa dando dano. Principalmente com essas habilidades. Essa Vigor Bolgrom é uma skill que eu curto muito, cara. O barulhinho dela. A animação é bem satisfatória. O espinhozinho também é bem satisfatório, né? Vai juntando espinho no cara aqui, ó. Doideira. Isso aqui é massa também. Essas skills. E, cara, fazer isso com a Sacerdotisa? Muito legal, mano. Não tem como. Tá de parabéns a equipe do Lost de novo. Por ter feito um bom balanceamento dessa classe aqui. E de parabéns o Era, né? Que prestou a Nicole. Essa personagem é insana pra gente estar brincando e mostrando pra vocês. Então tá aí, mano. Agora eu vou mostrar um pouco do PVP dela pra vocês, mano. É... Tem PVP de Sacer. Quem diria. Então tá aí. Vou fazer um PVPzinho com a personagem. Aqui não tem muito segredo, né? A principal habilidade, como eu falei, vai ser os espinhos múltiplos. Ele vai ser o seu principal dano. Utiliza ele sempre pra poder matar no PVP, né? E ela não tem finalizadora. Claro, a Sacer é um personagem de suporte, como eu disse, né? Não faria sentido ela ter uma finalizadora. Lógico. Logo, ela não tem. Então você vai se basear apenas nos espinhos múltiplos. E dando o debuff de gelo. O debuff de gelo é um debuff importantíssimo. E ajuda muito, principalmente, em PVP massivo, né? De grupo, team death match, essas coisas, cara. É muito bom o gelo da Sacer. Dura muito tempo. Pega numa área boa. Então ela incomoda muito no PVP nesse sentido. E mata, tá? Como essa Sacer aqui tá forte, eu mato também. Então, doideira, cara. Muito legal jogar com a Sacer do X aqui no Lost Tale. Se você gosta dessa classe, com certeza vai ser excelente pra você tá experimentando aqui. Então, mais um agradecimento ao Era, que emprestou a classe pra gente tá mostrando pra vocês. Uma Sacer do X muito forte. E um agradecimento a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Cara, eu tenho mais vídeos de outras classes. Dá uma olhadinha aí se você quer. Se você tá curioso em saber em outras classes, tem de mago, tem de xamã. Então, soba, grudoido, tá? Aqui é tudo balanceado, coisa boa. Então, chega junto com nós. E é isso, mano. Vou deixar pra vocês um PVPzinho rolando. E eu vou indo nessa. Valeu, rapaziada. Falou. E até uma próxima. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL